Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, primeiramente quero agradecer a vocês que tem inscrito no canal e tem compartilhado esses vídeos, ok? Hoje gente, como eu já tinha prometido outro dia, vou fazer para vocês hoje um xarope de malvarisco, esse é o nome que eu conheço dessa planta, é um parente do boldo, parece com boldo, mas não é boldo, ele não tem gosto amargo e você fazendo xarope dele, xarope caseiro, fica muito legal, quando a gente era criança minha mãe fazia muito para a gente, farmácia ali no povoado que nós morava, era muito distante, não tinha quase farmácia, era tudo na base de remédio caseiro, hoje que está mais ampla a rede farmacêutica, né? E poucas pessoas fazem esse tipo de xarope, a não ser lá no nordeste, muito longe, entendeu? Mas aqui hoje vou passar para vocês uma receita da minha mãe, quando era criança, na fase de 79, por aí que eu me lembro, 79, 80, a gente tomava muito e era muito gostoso, docinho, certo? Não tem quanta indicação, é muito legal. Vamos lá minha gente, colher aí o nosso ingrediente, hoje a nossa plantinha ali, aqui no meu quintalzinho tem, no meu espaço, eu plantei e o pé está muito robusto, vamos lá colher, vem comigo, vamos lá. Olha só aqui ó, tem bastante aqui ó, eu vou colher aqui ó, olha, eu vou colher aqui, mas só que eu vou tirar só a folha, certo? Eu vou aproveitar para desafogar aqui as, olha só, olha que legal aqui ó, bastante aqui ó, muito bom, muito legal, olha só, aqui eu vou tirar mais aqui ó, tem bastante aí ó, olha como cresce, cheirou, isso aqui é muito cheiroso hein? maravilha gente, agora depois de colher aqui toda a malva, nós vamos tirar só as folhinhas, porque esse talo não vai, parece muito, mas vai só as folhinhas, tá bom? Vamos lá. Olha só, agora vamos colher folhinha por folhinha aqui ó, aqui o meu banquinho que eu fiz ó, um banquinho legal, muito, olha só, agora tirar todas as folhinhas aqui ó, maravilha, depois tem que lavar bem lavadinha para sair algum resíduo de terra que sempre tem na horta, vai dar muita folhinha. Aqui a gente está acendendo aqui o fogo, ok? Para fazer esse xarope no fogão lenha, tá bom? Olha só, olha só aqui, sobrou aqui os talos, a gente colheu aqui ó, duas bacias das folhas, agora ele vai lavar bem lavadinha para tirar toda a poeira, toda a sujeirinha que tem nela, tá bom? Agora eu vou usar o açúcar cristal gente, eu gosto muito do açúcar cristal porque ele tem pouca química, tá certo? Então aqui ó, eu vou pegar ó, é o açúcar, aquela açuquinha granulada, eu vou pôr uma camadinha aqui embaixo ó, de açúcar, na, aqui na panela aqui ó, ó, a camadinha aqui embaixo e vou pôr folha aqui ó, vou pôr folha, como eu falei, já lavei as folhinhas, vou pôr aqui uma camadinha de folha, bastante aqui ó, ok? Olha só, bonitinho aqui ó, vou fazer uma camadinha de folha aqui, e vou pôr mais açúcar, ó, por cima aqui ó, tá vendo aí não? Agora eu pego aqui e põe mais folha, essas folhas a gente vai murchar, certo? Elas vão dissolver, agora acompanha o vídeo que vocês vão ver, agora ó, agora mais açúcar, agora ó, vamos pegar a nossa panela e vamos pôr aqui no fogo aqui ó, vou pôr aqui no fogo e vamos esperar aí ó, fogo baixo ó, e vamos esperar aquecer e vamos ver como é que tá, como é que vai ficar, tá bom? Em vez de quando dá, esperar que vai dissolver tudo esse açúcar, com a quentura ele vai dissolver, vai virar um mel, ok? E vai ficar assim ó, legal. Olha só, não vai água, certo? Só o açúcar e a folha da malva, aqui eu conheço como malvarisco. Olha só aqui ó, então tá derretendo tudo aqui ó, a malva, ó, ou tá murchando, ó, tá murchando tudo e o açúcar que eu coloquei ó, junto com a malva virou, virou aqui uma água ó, ó, tá virando aqui uma água aqui ó, 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 o açúcar, junto com a malva aí ó, e vai ficar vendo ó, no fogo baixo aqui ó, olha só aí ó, virou a água, certo? Agora essa água aqui ó, tô esperando um pouco dissolver um pouco, essa água aqui vai virar um, vai esperar secar essa água todinha, pra ficar só o xarope, essa água é das folhas, certo? Ok? Água das folhas, gente. Pronto? Olha só, aqui já feveu, já dissolveu todo o sumo do, da malva, certo? Agora eu vou deixar escorrer assim ó, e eu vou tirar e vou, e vou, e vou pôr isso aqui ó, vou tirar todo ele aqui ó, tirar todos esses, sobrou só os talinhos, ó, tirar todinho. Tirar, isso aqui vai ser jogado fora, tá bom? Pode. Olha só, eu tenho que tirar toda, todos os resíduos, né? Agora vai ficar só, esse aqui é o vapor do, certo? O vapor, ok ó, ó, tiraram todos os resíduos, e aqui eu vou deixar ferver até secar toda essa água e ficar só o melado. Ela tá, ela tá ficando legalzinha ó. Olha só aqui ó, como é que tá ficando aí ó, tá quase, tá quase no ponto, ó, vai ficar só o caldinho grosso, ó, só o meladinho. Olha só, tá quase pronta, tá espumando, já, ó, tem que ver pra não queimar, ó, tá só o meladinho agora. Maravilha. Agora é só tirar, coar, e pôr numa, 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 numa vasilha. Pôr numa vasilha. Olha só, começou a subir ó, é que tá ficando bom, sabe, ó, ele começa a subir ó, certo? Ó, tá balançando porque eu tô sozinho mexendo aqui ó, então ele começou a subir ó, é que tá bom, cuidado pra não queimar, abaixa o fogo, certo? Ó, então é assim, começou a ferver, e subir assim ó, que tá ficando legal. Já não tem, isso aqui é que já não tem mais água, então aqui já tá quase no ponto, vou pôr pros fogos baixos, vou recolher ali ó, olha ó, ele subiu ó, tirar aqui ó, olha ó, e agora eu recolhi pra cá ó, e vai ficar aqui ó, então ó, vou mexer, então ele vai baixar ó, porque aqui já não tem mais fogo, certo? Ó, então aqui tá só o melado agora, maravilha né, daqui agora você vai pôr num frasco, num vidrinho, olha só minha gente, agora chegamos a fase final, a fase do xarope está concluída, vocês viram que a gente ferveu bastante, pra tirar todo o sumo das folhas, e ele chegou a ficar um pouco escurinho, essa é a intenção mesmo, a minha mãe fazia muito isso pra nós, porque quando a gente era cada carotinho, a gente não tinha tanto recurso com farmácia, lembrando, quem tem diabetes não pode tomar isso aqui, olha só, a gente produz aqui duas garrafinhas, o rapaz vai mostrar aqui um pouco pertinho, pra pegar essas florezinhas aqui ó, tá ventando um pouquinho ó, mas a intenção é mostrar aqui o xarope, então gente, aqui o que que acontece, a receita é, não tem uma medida de açúcar certa, você vai chegar ao ponto, a cada vez que você fizer, não pode engrossar muito, nem pode deixar muito fino, olha aqui ó, olha só como é que ficou aqui rapaz, olha ó, ficou um pouco grossinho, olha eu vou pegar aqui ó, como se fosse quase um mel de abelha aí, olha ó, ok, ficou muito gostoso, entendeu, ficou um sabor muito bom da malva, ok, e esse sabor aqui, bom, aqui é antigo, minha mãe fazia pra gente, e é legal, só tem coisa boa, beleza, então assim, ficamos por aqui, com mais essa dica pra vocês, e faça, que vocês vão ver, não é boldo, é malva, no nó chamar-se malvarisco, então um forte abraço, e ficamos por aqui, vou saborear aqui um pouquinho desse, no nó chamar-se lambedor, hum, uma delícia gente, fui, tchau tchau, 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 tchau,